O dia eu não queria falar nada não, eu não queria falar nada não, eu não tô mais amada E eu não tô bebendo, eu já tô maluco, eu já tô quase a fenda Vamos ter que dar cida pra mais tarde, eu não me fiz um cingado Mas agora eu ainda não tô bebendo Pode ser que daqui vai mais umas três horas e eu comece a beber Gente, mas eu tô bonita hoje Hoje eu tô enjoada De vez em quando eu fico arrumada Mas hoje Hoje eu tô bonita Eu acho que hoje eu resolvo o meu problema Hoje Aquele problema lá De anos Eu resolvo ele Então O negócio aqui Se não resolver hoje também A gente Botar isso aqui tudo pra jogo Se não resolver aí Ai gente Começando a semana aqui Adimadíssima ainda Pra ser tranquilo Primeiro show da semana É uma raiva Saindo agora Hoje nós Vamos resolver o problema de uma Ai gente Do céu Quem guardou isso? Nossa localização que eu tô chegando É baixinha É baixinha Mas dá pra dar É baixinha É baixinha É baixinha Mas dá pra dar Mas dá pra dar É baixinha É baixinha O que é baixinha Mas dá pra dizer Agora não sei Mas dá pra dar Não sei A maior É baixinha Tem que ser Não sei Entrando close É baixinha É baixinha Música Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite É o rei dos cabaré Tem cabaré essa noite Sertãozinho Uhul Aí é foda, né? Trigando em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda Guardou Guardou por aqui, gente Olha os detalhes, hein? Ainda bem que o cinto tampa, né? A partir de hoje O amor acabou Acordeu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa tua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Diz aí, você pode Tu vai Conta, filha Tem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Vem cabaré essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra Eu tô com a melhor festa do mundo Boja luz, boa Boja sensaçãozinha que a gente tá chegando Tem que ganhar em Moraes aí Bole, bole, bole Muito bom